Vai brilhar o sol da justiça Vai raiar um dia melhor Vai brilhar o sol da justiça Vai raiar um dia melhor Não é fácil viver neste mundo Quando a noite nos convida a não dormir Quando o pensamento voa e nos leva A refletir no que fizemos de fluir Vai brilhar o sol da justiça Vai raiar um dia melhor Vai brilhar o sol da justiça 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 Em desespero a gente buscar Monsinho daquele amigo Que sempre ao nosso lado está E ao ouvir nossas palavras Condurando o sol da justiça Ele não se entende E estende sua pórtima Já brilhou O sol da justiça Já brilhou Já brilhou Para o sol da justiça Já brilhou Já brilhou Já brilhou Já brilhou Obrigado.